Ouro, incenso e mirra foram os presentes que os magos ofereceram ao menino. E nós, o que lhe oferecemos? Quanto mais humildes, mais simples, mais despojados nós formos, tanto mais o nosso coração se encontrará com o Senhor. Despojar-se de si mesmo significa prostrar-se diante daquilo que eu reconheço que é maior do que eu mesmo. Por isso, os magos o adoraram e nós também o adoramos. Ó Deus, sede nossa luz, abrazai nossos corações com o esplendor da Vossa glória, para adorarmos sempre o Salvador e a Ele oferecer-lhe nossa vida com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém.